Então, Power Rangers agora e sempre já estreou na Netflix, muita gente aqui que acompanha o Megapower já conferiu. Se você não viu ainda, eu sugiro você não continuar no vídeo de hoje porque vai ter muito spoiler. Vai lá na Netflix, volta aqui. E depois que o especial foi ao ar, muitas perguntas começaram a ser colocadas na mesa, sendo uma delas sobre o retorno de Zordon, o qual a Ana já comentou em um vídeo aqui no canal. E outra pergunta que foi muito recorrente antes do especial sair, e agora também, é a seguinte. O que significa a SPA? Qual a relação dela dentro do universo de Power Rangers? Hoje eu vou tentar esclarecer essa dúvida para vocês com as informações que foram divulgadas no especial de 30 anos. Olá, Nassau Ranger! Tudo bem com vocês? Um dos grandes mistérios de Power Rangers agora e sempre foi a inserção da SPA. Antes do especial sair, nós teorizamos muito aqui no canal do que poderia ser essa organização, até porque o emblema dela nos uniformes de Adam e Aisha lembrava muito a SPD. E depois de um tempo, foi revelado tanto pelo ator que faz o ADA, que é o John Young Bosch, quanto também pelo Simon Bennett, que é o produtor executivo, que SPA significa Space Patrol Alpha. Então, de alguma forma, teriam a ligação com a SPD, que é Space Patrol Delta. Aqui no Brasil ficou como Super Patrulha Delta, mas originalmente significa Space Patrol Delta. E aí começaram a surgir as perguntas. Seria a SPA um braço da SPD? Seria a SPA uma pré-SPD, antes da SPD que a gente conhece? Até porque esse especial se passa em 2023 e a SPD só vai aparecer na Terra em 2025? Será, Rafael, que a SPA é uma pré-SPD? A resposta é não. A SPA não é uma pré-SPD. E a gente não precisa ir muito longe, buscar material de universo expandido. A resposta está dentro da própria temporada. A SPD que a gente conhece na temporada, ela já existia antes, pelo menos aí desde a década de 90. Ela é criada no planeta Sirius, que é o planeta natal de Dog Kruger. E quando ela vem para a Terra, lá em 2001, como uma organização secreta, ela já chega com o nome SPD. Não tem uma SPA, uma pré-SPD. Ela já é fundada dessa maneira. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal detalhando a origem da SPD, mostrando cada momento até chegar nos eventos da temporada que a gente assistiu lá em 2005. A temporada é de 2005, mas ela se passa em 2025. Mas apesar disso tudo, o Simon, ele reforçou que sim, a SPA tem uma conexão com a SPD. Mas que conexão é essa? Indo agora para Power Rangers Agora e Sempre, no momento que Alpha 9 tenta contatar outros Rangers espalhados pelo universo, acaba que nós temos uma transmissão de Adam e Aisha. Os dois aparecem com uniformes bem elegantes, digamos assim, com o emblema da SPA, dentro de um espaço que, para mim, lembra muito a Astro Mega Nave de Power Rangers no espaço. Vamos lembrar que não existe só uma Astro Mega Nave. Esse tipo de nave é criada há bastante tempo lá nos pátios de KO-35. E nós temos dois momentos com essa dupla no especial. Um primeiro momento, que é esse da transmissão, e um segundo momento, que é no final do episódio. Sendo que esse primeiro momento é o mais importante por conta da fala de Adam e Aisha. Eles comentam que estão muito distantes da Terra e demorariam cerca de seis horas para chegar e ajudar na batalha contra a Rita Repulsa Robô. Isso porque eles estão no sistema Sirius. Sistema esse onde existia o planeta Sirius, o planeta natal de Dog Kruger, um siriano que foi um proeminente membro da SPD. Infelizmente, galera, o planeta de Kruger, como muita gente sabe, foi destruído pelo Império Trubiano, comandado pelo Imperador Grun, forçando ele a fugir e se reunir com outros membros da SPD para formar o Comando Galáctico, uma força criada para proteger outros planetas de ataques semelhantes. Voltando agora para Adam e Aisha, eles comentam que Billy ajudou bastante eles com o dispositivo de camuflagem. Esse dispositivo está sendo muito importante na batalha contra o Império Trubiano. Ou seja, a SPA, em 2023, já vem enfrentando o Imperador Grun, muito provavelmente para impedir que ele chegue na Terra. Só que a gente sabe que, infelizmente, Grun e o seu Império vai chegar na Terra no ano de 2025. Mas, até lá, são dois anos de batalha intensa, batalhas que eu gostaria de ver pelo menos nos quadrinhos. Buen Studios providencia isso aí. Em resumo, a SPA é um braço da SPD que atua em outros cantos da galáxia, não é uma pré-SPD. Faz parte, sim, do Comando Galáctico, que é esse comando que visa proteger o universo de ameaças, como o próprio Império Trubiano, comandado pelo Grun. Ou seja, está aí nossa explicação. Não está muito aprofundado, não está, foi mais um easter egg aí que eles colocaram no especial, mas é muito provável que, em outras ocasiões, acredito muito que no universo expandido, nos quadrinhos, eles vão explorar cada vez mais esse período de tempo e mostrar para a gente com mais detalhes como funciona a SPA. Mas e você que está do outro lado, o que achou aí desse braço da SPD? O que abre também um leque de possibilidades de outros braços em outros quadrantes da galáxia? Um Space Patrol Beta, por exemplo, enfim, com outras letras aí? Deixe aqui na seção de comentários se você gostaria de ver mais materiais explorando essa parte da mitologia de Power Rangers. Convido também vocês a conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, que é o Apoia-se. Para quem não sabe, o Mega Apoia Brasil é o nosso trabalho 100% do tempo, a gente vive de falar de Power Rangers. Então você pode apoiar a gente, além de um like, além de um compartilhamento, com o valor que couber em seu bolso. Nada que no final do mês pese, tá? R$5 já ajuda muito a manter essa máquina, que é o Mega Power Brasil, a continuar a crescer e funcionar. Fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis, como Rafael de Paula, Alan de Gama e Carlos Alberto Petroni. Além dessa galera massa que tá aparecendo aqui na tela, o pessoal do Apoia-se, e também do botão Seja Membro, que é esse botão que tá aqui embaixo, que tem basicamente a mesma função, que é transformar o Mega Power Brasil em um Ultra Zord. Gente, nos vemos muito em breve, e que o poder o proteja. Obrigado.